Então pessoal, vamos aqui a instalação desse patch Se vocês tem interesse, vou estar deixando aí todos os links para download na descrição do vídeo Para que vocês possam estar baixando Bom pessoal, o Brasileirão está atualizado por conta do Bruno Save É um brother brasileiro Vou estar deixando o link da fanpage dele na descrição Siga a fanpage do cara lá Ele fez essa atualização para vocês gratuitamente com o Brasileirão todo atualizado Essa atualização que ele fez pega tanto no Profissional Patch quanto no Mica No Patch O Mica No Patch foi um brother que testou e viu que funcionava e deu um toque aqui para mim Então vou estar mandando aqui um salve para ele Salve Daniel Ferreira, valeu aí, muito obrigado E o outro crédito aí pessoal vai para o Mica No Patch É o dono do patch, o link vai estar aí na descrição Caso alguém queira se inscrever no canal dele Então pessoal, para você instalar a versão 3.1 e 3.2 É preciso que você tenha a versão 3.0 Que eu vou estar deixando aí o link na descrição da instalação anterior Para que vocês possam estar acompanhando a instalação e instalando o patch Beleza? Como aqui eu já instalei a versão 3.0 Eu vou estar dando início aqui a instalação da versão 3.1 Vou estar entrando aqui pessoal na pasta Ele vai vir aqui pessoal zipado em duas partes Você extraia, beleza? Extrair vai surgir a pasta aqui Vou estar aqui executando o setup de instalação como administrador Next Aqui vou estar direcionando lá para onde o meu patch 2017 Se encontra instalado juntamente pessoal com a versão anterior Beleza? Vou estar procurando aqui a pasta do meu patch Vou estar dando aqui um clique em cima da pasta do meu patch E um ok Beleza? O diretório foi selecionado corretamente Vou estar dando mais um next Next Beleza pessoal? A versão 3.1 foi finalizada a instalação Beleza? Agora vamos estar vindo aqui na pasta Konami Pro Evolution Save Vamos estar aqui copiando os quatro arquivos Copiar Vamos estar vindo aqui em documentos Pasta Konami Pasta Pro Evolution Soccer 2017 Pasta Save Aqui dentro pessoal vai ter um monte de arquivos aí Que é da versão anterior Que é da versão 3.0 Você não apaga Beleza? Você deixa aí os arquivos E só colhe aqui dentro Os arquivos da versão 3.1 Você aí substitua Beleza pessoal? Agora vamos estar voltando aqui Para instalar a versão 3.2 Vamos estar voltando aqui A versão 3.2 aí pessoal Ela vai vir aqui zipada em três partes Você vai aqui extrair a primeira parte Vai servir para todas as três partes Vou estar entrando aqui na pasta Vou estar aqui executando novamente O setup como administrador Next É aqui fácil mesmo o processo Vamos estar direcionando lá para onde o PES 2017 Se encontra instalado Juntamente com as versões anteriores Vamos estar procurando aqui a pasta do PES Vou estar dando aqui pessoal Um clique em cima da pasta do meu PES E um OK Beleza? O diretório foi selecionado corretamente Vou estar dando mais um Next Next Pode estar fechando aí Beleza pessoal? Agora vamos estar entrando aqui novamente Na pasta Konami Vamos estar aqui copiando esses arquivos Copia aí todos eles Copiar Vamos estar vindo em documentos Konami Pro Evolution Soccer 2017 Pasta save Vamos estar colando aqui dentro novamente Substituindo os arquivos Beleza pessoal? Vamos estar voltando aqui agora pessoal Para a gente estar instalando aí A atualização do Brasileirão Feito pelo nosso brother Bruno Save Como eu falei pessoal Siga ele lá nas redes sociais dele O link vai estar aí na descrição Vamos estar entrando aqui na versão 4.3 Do Brasileirão aí Beleza? É a versão 4.3 Vamos estar aqui extraindo Como eu falei aí Ela serve tanto para o Profissional Patch Quanto para o Patch Mikanow Foi extraído pessoal A instalação aí é bem simples Beleza? Vamos estar entrando aqui na pasta Download Copia aí todos esses arquivos Copiar Vamos estar vindo aqui na pasta do PES Está vindo aqui na pasta do PES E vamos estar aqui pessoal Colando dentro da pasta Download Você colhe aí Substituindo os arquivos Beleza? Vamos estar voltando aqui novamente Vamos estar entrando aqui agora na pasta Konami Pro Evolution Pasta Save Vamos estar aqui copiando todos esses arquivos aqui Responsável pela atualização do Brasileirão Vamos estar vindo aqui em documentos Documentos Vamos estar vindo aqui em documentos Pasta Konami Pro Evolution Soccer 2017 Pasta Save Vamos estar colando aqui dentro Substituindo novamente os arquivos Beleza pessoal? Agora vamos estar aqui utilizando o DP File List Que é preciso para que o patch funcione corretamente Vou estar deixando aí também na descrição do vídeo Para que vocês possam estar baixando Vou estar entrando aqui na pasta pessoal Vou estar executando aqui o setup como administrador Aqui vamos estar direcionando lá para aquela pasta Download que tem dentro do PES Beleza? Você vai procurar aí a pasta do PES Onde você instalou o patch Vamos estar aqui dando um clique em cima da pasta Download Pessoal do PES E um OK Beleza? Foi selecionado aí todos os arquivos Vou estar dando um clique nessa opção verde Vai selecionar todos desse lado Em seguida vou estar colocando aqui no DLC Isso é muito importante para que o patch funcione Em seguida vou estar dando um clique aqui nessa opção vermelha O patch foi ativado pessoal Então deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patches e gameplays Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau